Os poderes de um cristão Quando a graça nos é revelada, abraçamos a enorme missão de aprender sobre o Evangelho e sobre os poderes de um cristão. Todo cristão deveria conhecer os poderes que em si mesmo habitam e fazem de si uma grande ferramenta capaz de transformar vidas. Eis que a fé é um enorme poder que todos os cristãos têm. Usada em concordância com Deus, pode manifestar aquilo que queres. Outro enorme poder habita em sua confissão. A boca semeia desejos do fundo do coração. Cada cristão possui um campo e a terra dele é bem frutífera. Aquilo que semeia por meio da boca gera colheitas por toda uma vida. Todo cristão possui a certeza, certeza esta que é um enorme poder das coisas que pertencem ao céu, onde com corpos glorificados, com Cristo, vamos viver. Outro poder habita nos ouvidos, que ouvem a graça divina, alimentam a alma e o espírito e, por isso, reinam em vida. Todo cristão da graça caminha na liberdade que o Evangelho o proporcionou, mas prendem-se a si mesmo a palavra divina, declarando a Deus o seu amor. Amor ao Cristo ressuscitado, aquele que pelos seus cumpriu a obra e, colocando o seu Espírito em nós, nos tornou poderosas por meio da sua glória. A confissão, a fé, o agir, o descansar em Deus, o ouvir as boas novas trazidas pelo Evangelho, fazem de nós cristãos conhecedores, que por Cristo somos capacitados para aprender, apregoar e, um dia, guardar o ministério. Portanto, cristãos, agradeçam a Cristo por fazer morada em seu interior. O poder dele está em nós, a fim de que levemos a todos o seu amor.